Trazou um pet, palmas para o Pet Corrido Boa noite, boa noite, beija, boa noite, o Pet, o Choco Sacrado, muito bom, parabéns pela narração Muito obrigada Eu estava ouvindo você narrando as pessoas aqui do programa e eu gostei bastante, vibrei E eu gostaria que você narraçasse alguma falta que eu fiz De falta, já ia falar isso Por favor, você pode, eu queria me emocionar Aquele contra o Vasco? Contra o Vasco, o que eu fiz do meio da rua Era o Elton, né, o goleiro, né Eu fiz do meio da rua Foi no final do jogo, não foi? Foi no finalzinho Aquele cara que aparece fazendo a reza é o Alessandro, que hoje está no Corinthians com o cabelo tigelinha E o árbitro é o Léo Feldman Léo Feldman Você quer ouvir a Renato? Com certeza, eu quero saber o que eu vou estudar Está ele na bola, Pet, quem sabe agora pode mudar a história desse jogo O juiz autoriza, vai ele, está lá De campo para o Flamengo poder jogar Tico Ramorra pela direita, pela esquerda E falar que ele é um bom marcador Tanto jogando na lateral direita e improvisado E se ele quer perder, bater faltas comigo Você entendeu o que ele falou, meu irmão? Pô, imita é igualzinho, pô Não, estamos juntos Abraço aí, pô, parabéns aí, ô Pet, estamos juntos Valeu O Pet era difícil de marcar, hein É, o Pet, eu não peguei ele, né Eu não peguei ele na época ainda Estava muito novinho ainda Mas, pô, jogava muito, bom jogador Muito feliz em falar com ele aí, prazer fest Valeu, abraço, Gabriel Por que que não tem mais jogador que bate falta tão bem igual você? Eu estava conversando outro dia com o Flamengo E eu acho que o jogador que hoje é que os mais faltam E elas estão trazendo o melhor do time da bola, a olhar O quê? Oh, quer que eu repita? Eu não entendi nada É, você perguntou por que não tem jogador que bate falta E eu estava dizendo que estão fazendo falta no Flamengo O ângulo que fazia falta é bem retergador no ângulo E jogadores não estão mais fazendo isso Eu aguentei falar, ôzinho Era melhor ele bater no falta Agora eu vou falar pra você aí, ô Pet, você está batendo no rio Ô Pet, você está molhando no rio Não dá pra pegar o solzinho, não, velho Tá da cor do short Você está de cara, short, eu cheguei na calça Eu sou fã do mano, eu sou fã do mano também Fala bobagens, mas eu gostei do que já Eu queria cantar, hoje em dia o pernambucano veio aqui Ele representou o Vasco Eu queria cantar também o hino do Flamengo Canta aí, velho Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu vejo ser Receba o prazer E o brilhão vazio Seja da terra Seja do mar Virem, 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 virem Ô, bem, João Seja do mar Pior do que o Pet cantando Pior do que o Pet cantando Eu vou salvar a nossa audiência ainda É o nosso momento sagrado Consegue ser pior, se liga aí Teve uma vez jogando na base da Sérvia Eu jogava na Sérvia, né? Hã? Eu jogava na Sérvia Hã? E eu teve um jogo que aconteceu no meio Chegou outro e acabou no meio do campo Uma confusão Explica pra mim, João Traduz, traduz, traduz Eu ainda tenho que explicar pro Ben já Fala com ele Ô, mano Como é que eu tô olhando aqui, velho? Gostou? O Pet tá no Rio de Janeiro há tantos anos Um beco do sol, mano Dá uma olhada, velho Nossa, essa senhora Cadê a chuteira? O homem é branco, velho Olha, tá tomando sol de roupa, porra E não deve tá enxergando muito Você viu ali como é claro o olho do Pet? Então, e depois eu queria contar uma piada que eu aprendi Meu Deus Qual é a piada? Olha, olha isso O que é meu olho? Você é o português, o argentino, o brasileiro Estava na praia E quando ele chegou E aí a água pegou E aí o português foi embora Eu não entendi por um bocado nenhum Senão eu não vou contar mais você no Rio Vamos pro nosso próximo momento desagradável Porque o Pet, eu tô tecla SAP Tá precisando desenhar Tô entendendo bolhufas Bom, a gente pode chamar o intervalo? Eu posso antes Porque eu sou brasileiro já Conto muitos anos aqui, Gilberto Eu gosto muito de forró Forró Posso cantar uma música rápida? Meu Deus Você gosta de Fala Massa, Gilberto? Fala Massa Eis que eu vi seus nomes arreia O sangue que corre em mim Eu vou embora sempre continuar com a palma Mas perra aí Hoje o forró tocando E muita gente aí Bem, já lembra o plano do intervalo? Já é hora de acordar Na hora de chorar Eu falei isso Pô, Renata Não vai ter falta o Pet A gente volta rapidinho Obrigado 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 Obrigado